Abertura Abertura Tem como esfriar um pouquinho mais o teatro, por favor? Essa live pra gente é especial, né, por ser a abertura da nossa temporada. São dois anos desenvolvendo essa ideia e quando a gente pensou em algo da década de 80, eu acho que a escolha do Ahá é uma escolha que depois de feita parece muito óbvio, né? Uma legião de fãs no mundo inteiro, uma legião de fãs no Brasil todo. Uma música linda, uma qualidade musical bem bacana, aquele ritmo contagiante, aquelas melodias inesquecíveis, a Orquestra do Preto tocando o Ahá. A gente tá estreando o Conselho do Ahá hoje e foi um desafio grande preparar, né? Não só pela junção da orquestra com a banda, mas especialmente esse repertório do Ahá, ele foi desafiador pra orquestra, né? Temos ritmos muito ricos, então a gente teve um desafio muito grande de conhecer a parte, também de poder se aprofundar mais no repertório do Ahá, né? A maioria da orquestra é jovem, como eu. Foi também uma chance de conhecer bem o repertório. Eu conheci algumas músicas, né? As mais famosas, mas agora eu conheci mais a fundo e virei fã da banda. Esse processo foi um processo no meio da pandemia, com todos os cuidados, mas foi um processo muito intenso, né? De conhecimento realmente da obra, pra cada concerto, pra cada espetáculo. A orquestra tenta trazer uma novidade, né? Trazer um elemento novo pro público. E eu acho que o Ahá, ele é inovador. Quem escutar a live vai sentir essa energia, essa pitada especial dos anos 80, que a gente foi buscar com muito carinho. Estamos muito ansiosos de estar aqui hoje, no Sesc, nesse palco. E cada vez que a gente sobe no palco é único. Eu tô aqui nervosa. Marina também. Muita ansiedade de tocar pra vocês, pro público que tá em casa. A gente sabe que a orquestra tem muitos amigos, do Brasil inteiro. Então a gente tá conectado com uma pessoa de tantos lugares. Tá aqui hoje é muito especial, por ser nossa primeira live do ano. Mas também muito especial com esse repertório. Eu acho que a Ahá é uma banda muito popular. Eu acho que é um ícone aí. E dos anos 80, essa música que marcou muita gente. E que é uma delícia, né? É bom pra tocar, é bom pra dançar. O público faz toda a diferença. Depois de cada música, o silêncio é ensurdecedor. A gente só queria ouvir aplausos e gritos. Mas a gente tem certeza que em casa vai estar todo mundo vibrando pela orquestra, dançando, aplaudindo. A torcida é grande pra isso tudo passar e a gente tá breve junto. Muita saudade. E aí E aí E aí E aí